Capítulo 3, The Sound of Silence O dom do silêncio Para os indians Esse pássaro ai com medo Eita Nossa senhora, eu nem tinha visto Tá nele, vambora É doido essas mãos ai mano Olá O que está ali? Olha quem está aqui Meu Deus A minha cabeça para a esquerda Oh, é tão engraçado O que nós podemos fazer para você? A minha família realmente A minha família realmente Nossa mano, mais chato A sua vida tem que esperar no espaço Oh, você está encaixado de novo? Deixe-me ajudar Não é mais chato Não é mais chato Não é mais chato Não é mais chato É um lugar incrível Nossa, que legal Abre o mar de novo Eu estou muito feliz Talvez você está trabalhando na escola, ok? Estou me sentindo um pouco... não sei... Vem lá há pouco. Hum? Isso é ótimo, Sonny. Ei, você está me ouvindo? Desculpa, eu estava textando meu irmão. Oh, ele está me chamando. Eu tenho que ir. É seu irmão, irmão. A garota é o irmão dela. Ok, eu... Eu me lembro desse lugar. Na escola. Você está cantando? Oh meu Deus, você parece que uma garota! Eu? Estou só brincando. Oh, vamos lá! Você pode fazer uma brincadeira? Não, eu... sim, sim, eu posso. Uau! Eu vou dar o brilho para ver. É isso aí? Oh, é isso aí? É isso aí? Ah, o pai me deu isso aí. Meu pai me deu muito estranho. Ah, o pai você é muito estranho. Ah, eu quero dizer... Ah, sim, eu acho que... Ah! Ah, ah, ah... É só brincar. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, é isso aí, certo? Ei, galera, olhem! Eu acho que o Guilherme tinha o pente de trocar o cabelo de Sonny. Não! Eu era a cara! Eu era a cara! O que está acontecendo com você? Estamos apenas me desculpando. Mas, ainda não! Gente, eu não estou desculpando. Desculpa! Ih, olha! Aqui é o Leco. O que eu entendi é que é a escola do irmão dela. O Leco sofre um bullying um absurdo, velho. Vai daí, rapaz! Que escroto! Sonny! Sonny! Por que você está fazendo isso? Parece que eu matei os bichos? Eu apenas... Eu matei... Uau! É como você tratou os seus amigos? Você me lembra que somos apenas amigos. Sonny! Sonny! Eu não sabia que era tão ruim. Eu não sabia que era tão ruim! Ele até morre como uma garota! O que? Eu só estou ajudando a você. Ah, eu não sabia que era uma garota, então. Eu não sabia que era uma garota que era minha. Ah, eu não sabia que era uma garota que era minha. Oh, é! Eu te tropei! Ah, é. Sonny está morrendo. Não, não, eu não. Eu preciso ir. O que é isso? O Torno é tão burro! Sonny, ajuda-me. Ele não quer ficar fora. Não, eu preciso ir. Eu acho que você está por lá. Você sabe o que, Sonny? Nós te encontramos. Eu vou te matar. Só brincando. Eu morri. Como que eu morri aqui? Mentira, mano. Eu pulei. Eu morri. Eu morri. O que agora? Será que eu chego lá? O que agora? Será que eu chego lá? Mentira que eu morri, mano. Ficou uma voz falando, nós vamos te matar. Nós vamos te achar. Eu morri. Será que eu chego lá? Será que eu chego lá? Ui! Ai, vamos lá. Vamos tentar de novo. Pula. Pula. Vamos ver se eu chego lá, né? Vamos ver se eu chego lá, né? Nossa, foi fogo. Quase que eu caio. Pula. Ai, eu mato lá agora. Pega aí, rapaziada. Tudo dead. Que bom pra contar a história. Pega, rapazinho. Pega, rapazinho. Talvez eles realmente... Eu vou te encontrar. Por que eu sou tão fã? Nossa, eu vou morrer. Tô cagando nas cargas. Eles... Eles são meus amigos. Meu Deus, acaba logo essa parte. Puta merda. Nossa, mano. Vamos encontrar você! Corre, 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 corre. Corra, rapaz. E depois nós vamos te matar. O cara fica falando, nós vamos te achar. Depois nós vamos te matar. Tá bom, meu irmão? Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre! Corre! Não, não pode ser verdade. Como eu me esqueci? Eu sabia que ele não estava feliz na escola. Eu vou tentar não cria mais. É porque você já fez isso mal, certo? Eu sou tão legal. Talvez eu mereço. Sonny! Eu não tinha ideia! O que você me disse? Sonny... Espera! Estou tudo escuro. Eles fizeram você, Lactis. Eu vou te ajudar de novo. Estou feliz de voltar. Você é um pouco chato, cara. Você é um pouco chato, ok? Espere comigo. E você pode deixar tudo. Não! Deixe-me alone! Eu preciso encontrar o Sonny. Sonny! Não! Não vai me dar para sempre. Vem para sempre. Vem para sempre. Deixe-me alone. Eu preciso encontrar o Sonny! Por que? 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 Você é doido. Para onde que eu vou, hein? Ahn... Dei por aqui e ali para a esquerda. Pela esquerda é melhor, não é? Espera que o bicho não esteja aqui. Espere-me. O que? Cadê? Vai daqui, rapaz. Aeaii! Desperto! Cara, acho que ele vazou! Aeai! Tem vergonha, mano! Aeai! 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 Tá afundando aqui? Cadê o bicho? Aeaii, rapaz! Fica aí, fica aí onde você tá! Aeai! Vamo lá, vamo lá! Vamo bora, vamo bora! Opa, sopa, sopa! Aqui não! Vai, rapazinho! Eita! Aeai! 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 Só vamo, só vamo! Ai, chega, chega, chega! Por favor, por favor, por favor! Urgh! E agora? Será que é ali na frente? Uma escada ali na direita também? Aeai! Ó, vamo, velho! Reza! Vaz, 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 vaz... Ui! Que susto! Vaz, 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 vaz... Vaz, 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 vaz... Ah, acho que eu tenho aqui agora! A ponte quebrada aqui, velho... Tem que pular lá? Só precisar passar minha fia É que tá claro Tá top Eu já posso pular no barco, não posso Já Ah, que beleza Ah que beleza O que será que eu tenho aqui agora? Ah, o bicho lá na frente Nossa, tá longe Bora lá, ué Capítulo 4 Don't give up on me Tipo Não desista de mim Alguma coisa nesse sentido, cara Mano, que da hora, velho O Sunny é o irmão dela, ó Tchau